Aleluia, Pai Eu andei sem destino, perdi a razão, na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim, loucura e tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu cruzei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei, do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma abagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver, acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já este vi mal, sou dia de sol, mas já fui temporal, fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano, alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia ao Pai Aleluia ao Pai! No terrível espinho do pecado eu crizei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei, do outro lado eu vi meus pedaços no chão, Minha alma apagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus concentrou Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus concentrou Alma ferida, coração quebrado Jesus concentrou Alma ferida, coração quebrado Jesus concentrou Aleluia 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 Amém.